Olá para você que acompanha a gente, é o Digitalks no Web Summit Rio, ao meu lado José Saad aqui, Head Insights da GoWed. Oi José, tudo bem? Tudo bem, José. Falei José, mas é Saad que você conheceu do mercado? É, a maioria das pessoas me chamam de Saad mesmo, que é meu sobrenome e acaba sendo mais marcante. Já separou. Eu descobri que você é um conterrâneo meu, de Brasília também, a gente estudou junto, talvez tenha alguns professores que a gente tenha compartilhado ali, mas bem legal ver as pessoas de Brasília saindo para o Brasil afora e levando conteúdo para todo esse mundão. Bom José, mas o que eu quero te perguntar aqui é sobre alguns assuntos como a Masterclass que você acabou de dar aqui no Web Summit Rio. Vocês falaram sobre essa questão de marcas fazendo soluções criativas para ajudarem as Smart Cities. Como é que é isso? Explica um pouco mais. A Masterclass ela teve como tema Smart, Creative and Inclusive Cities e ela foi feita a partir de uma curadoria que a GoWed fez em alguns festivais de inovação, arquitetura e urbanismo e também a partir do olhar da nossa rede de curadores e curadoras espalhadas pelo mundo. E o principal fio condutor da narrativa foram soluções criativas e inovadoras para resolver problemas urgentes do hoje nas cidades. E resolvendo esses problemas, a gente começa a construir as cidades do futuro. Então a gente teve um caminho de soluções para problemas como habitação, mobilidade, feitos por iniciativa privada, pública e pessoas e uma segunda parte da Masterclass mostrando de que forma as marcas estão, ou governos, estão usando o mídia exterior, Out of Home, para integrar melhor os espaços urbanos. E se você pudesse destacar aqui para a gente duas dessas iniciativas, quais seriam? Uma delas vem da Índia, de Calcutá, que é uma cidade que tem características muito parecidas com São Paulo e enfrenta um problema que São Paulo também tem enfrentado, que é o crescimento da população em situação de rua. Lá em Calcutá, a Prefeitura e o Governo Municipal têm concedido terrenos e isenção de impostos para as construtoras, desde que um percentual das novas construções sejam destinados à moradia popular. As moradias são cedidas pela Prefeitura a partir de uma base de dados de pessoas em situação de rua e a partir do momento que essas pessoas entram nas moradias, elas também ganham um emprego. Elas passam a trabalhar nos programas de coleta e reciclagem de lixo da cidade. Desde 2019, eles conseguiram reduzir em 45% o número de pessoas em situação de rua em Calcutá. Então é um exemplo de como iniciativa privada pode assumir uma corresponsabilidade junto com a iniciativa pública na solução desse problema, né? 45% é um resultado grande, né? Desde 2019, são o quê? Quatro anos? É significativo. Eles mostraram esse projeto no South by South West desse ano. O prefeito, né? O mayor de Calcutá foi ao evento e apresentou todos os dados. E um segundo projeto que eu destaco foi criado em Bruxelas, na Bélgica, e aí é uma solução de uso de mídia exterior. Bruxelas é uma cidade em que o principal modal de transporte é a bicicleta. Só que nos últimos dois anos tem chovido mais do que costumava chover no país. E as pessoas, então, com chuva, começaram a andar menos de bicicleta. Para estimular as pessoas a andarem mesmo com chuva, a prefeitura firmou uma parceria com estilistas que desenharam capas de chuva e essas capas foram alocadas em todos os painéis de mídia exterior da cidade. Então, todo mundo podia ir lá, pegar uma capa de chuva e colocar em saída de bicicleta. Uma solução criativa também de estímulo à mobilidade urbana. Nossa, muito bacana essas soluções. E, Saad, teve também a questão que vocês fizeram um projeto próprio, né? Que vocês selecionaram algumas startups, olharam, viram as soluções delas. Conta um pouco mais sobre isso. Quantas startups vocês olharam? O que você viu de interessante? Esse é um projeto de curadoria que nós fizemos aqui no Web Summit Rio, no Web Summit Rio, falando em inglês. E a nossa equipe passeou pela exposição, que é a principal parte do Web Summit. Nós conversamos com 52 startups expositoras. São mais de 900 startups ao longo dos três dias de evento, quase mil. Então, é uma amostra relativamente pequena perto do todo, mas dentro dessas 51 startups, nós selecionamos nove. O que a nossa rede, a nossa curadoria acredita que são startups com grande potencial de sucesso, de impacto, de crescimento. E são nove startups brasileiras, 100% nacionais, deixando a gente bem orgulhoso aí dos vários caminhos que elas têm. Alguma dessas aí, para a gente ficar de olho? Eu destacaria duas. Eu destaco a, chama It Typical, que é uma startup, uma foodtech, que cria proteína, eles desenvolveram uma tecnologia capaz de criar proteína vegetal a partir do micélion, que é uma substância presente em fungos. É uma tecnologia que eles desenvolveram. Com isso, eles já estão produzindo alimentos com base de proteína animal, comercializados já em redes como Pão de Açúcar e Carrefour. É uma tecnologia brasileira de São Paulo. Uma outra que eu destaco é a ECOA de Salvador, que é uma edtech focada na educação em áreas como SG, sustentabilidade, formando pessoas para trabalhar nessa área. É uma startup que tem um propósito muito forte nela, usando plataformas digitais para escalar conhecimento sobre essa área. Curioso que dentro dessas duas startups que você falou para a gente, as duas estão envolvidas nesse mercado de sustentabilidade e SG, pensando um pouco social, né? É algo parecido com as outras startups também? Foi um tema quente? Às vezes, elas retratam todas a nova economia, né? São representantes da nova economia. Não é algo comum a todas, porque tem algumas, por exemplo, Martex, que são mais voltadas para otimização de anúncios, criação de criativos dinâmicos para digital, mas todas elas, elas já nascem num contexto de sustentabilidade, né? Elas são empresas nativas digitais, que têm tecnologia na essência, mas nascem também num contexto de sustentabilidade, negócios mais enxutos, modelos mais enxutos. Perfeito, Saad, muito obrigado aqui pela conversa. Vou deixar um tempo para você deixar um recado aqui para o nosso público e falar onde as pessoas podem te encontrar, encontrar onde vocês colocam essas curadorias de vocês. Então, o recado é seu. Legal, o prazer é meu. Eu sou o Regis Insights da GoEd, que é uma rede global de curadoria na área de comunicação, de marketing. Então, estamos... A gente usa principalmente o Instagram, nosso Instagram, GoEdMedia, para distribuir nossos insights e nossa curadoria. O nosso site também tem nossos relatórios aí mais profundos, que a gente cria a partir de todos os festivais. E vocês me encontram no LinkedIn também. É isso. Perfeito, muito obrigado, Saad. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Até o próximo conteúdo.